Bom, muito bem, chegamos ao que seria a tal da perspectiva meridionalista. O que quer dizer isso? A defesa do hemisfério sul. Essa é a ideia. Nenhuma potência consegue se projetar se não tem uma ideologia generosa que possa ser aproveitada por outras nações. Recordo, por exemplo, que os franceses no período de Richelieu tinham, na ideia do equilíbrio de poder, da raison d'etat, uma ideologia potencialmente universalista. No sentido de que os estados, para existirem, para justificarem sua existência, tem que ter alguma razão de ser. E essa razão não pode ser egoísta. Apenas no sentido da sua própria defesa enquanto individualidade nacional. Seus objetivos devem ser compartilhados por outras nações. Ora, onde nos colocamos? No hemisfério sul. No hemisfério sul. Aqui é o argumento que o cenário atual nos coloca esse problema, porque justamente temos uma grande dificuldade de reconhecer a nossa projeção meridional como potência do sul. Estamos mais habituados a nos pensarmos como parte do ocidente. Vejam que, embora, obviamente, somos herdeiros da cultura ocidental europeia, o nosso país é bem diferente dos países ocidentais distrito senso. A presença ameríndia e africana em nossa população não nos permitem equiparar o nosso país à América do Norte e Europa. Se eu estou correto, o problema atual é que a crise mundial, a conta para o Pacífico, como um futuro centro geoeconômico mundial, o que mais uma vez, o que mais uma vez na história, colocará o Brasil em uma condição periférica. Isto é bom ou é ruim? Ruim para os negócios, bom para a defesa. Finalmente, a ideia de que não temos um discurso pós-golderiano. Este é um mapa que mostra que a perspectiva meridionalista tem os seus antecedentes históricos e que radicam em Portugal. A própria formação de Portugal orientou a construção do Estado Territorial Português na direção sul. Foi a diretriz geopolítica fundamental dos senhores do Minho, no sentido de lutarem contra os mouros, indo diretamente na direção sul, a de menor resistência, como fica perceptível... Opa! Não sei se tem algum problema, não é? Não tem ninguém lá? Tem. Como vocês podem perceber, os senhores do Minho foram em direção ao sul e conseguiram a independência de Portugal, muito antes dos castelhanos, que faziam uma varredura leste-oeste para expulsar os árabes da Península Ibérica. Ora, essa diretriz meridionalista de Portugal foi responsável pela individualidade do Estado Português. Em seguida, quando chegaram no extremo sul, em Sagres, trocaram o cavalo pelo barco e passaram a continuar na perspectiva do sul, da busca do sul. O sul é uma invenção portuguesa. O sul é uma invenção portuguesa. O Atlântico foi dividido. Como se divide a água? Ora, os portugueses dividiram as águas do Atlântico, porque lhes interessava o caminho do sul. A aposta que os portugueses fizeram para chegar mais rápido nas Índias. E tiveram sucesso. Pois bem, o Brasil precisa, nesse momento da sua história, construir, portanto, uma ideologia que possa servir como uma bússola de orientação para a sua política exterior. No atual momento, existem apenas duas grandes ideologias territoriais no planeta. Ou, como eu chamo, geo-ideologias. A geo-ideologia ocidentalista é muito conhecida. O atlantismo, defensor dos valores burgueses, do individualismo, do comércio, da paz pelo comércio, representa exatamente as potências marítimas, que, desde Portugal, depois, passando pela Inglaterra e alcançando os Estados Unidos, sempre procuraram ter exatamente no mar e no comércio interoceânico, a sua fonte de poder. Essa ideologia atlantista, ela é dominante. E, sem dúvida, os Estados Unidos são os grandes difusores da ideologia atlantista. A outra ideologia, a outra geo-ideologia que existe é o eurasianismo. O eurasianismo, hoje, se reestrutura, sobretudo, com foco na Rússia, tentando recuperar um espaço que foi, até muito pouco tempo atrás, um espaço de influência russo, em todo o leste europeu, com base no sovietismo, no bolchevismo. Sem o paneslavismo e sem o bolchevismo, o que resta à Rússia? O eurasianismo. Que é uma ideologia, uma filosofia que tenta englobar todo esse enorme conjunto eurasiano, em valores também comuns, que diferem dos valores do atlantismo. Estas sociedades terrestres, telúricas, apoiadas na agricultura, no campesinato, são sociedades que desenvolvem um espírito guerreiro, porque tem muitas fronteiras terrestres a defender. Não é verdade? E, portanto, o eurasianismo coletivista, comunitarista, não democrático, é a grande oposição histórica ao atlantismo. Bem, até agora, pouco tempo atrás, isto ficou refletido na Guerra Fria, esta oposição que é mais antiga do que a Guerra Fria, mas na Guerra Fria, esta oposição geopolítica alcançou também uma dimensão ideológica, como nós sabemos, e, consequentemente, o mundo ficou muito polarizado por essa divisão. Desde que a União Soviética desaparece como ator geopolítico, e a Rússia, portanto, tenta resgatar o antigo poder, ou pelo menos preservar alguns excedentes de poder que ela já possuiu, retorna, portanto, a sua perspectiva de potência líder, a partir dessa ideia do eurasianismo, que é a defesa, justamente, das sociedades tradicionais, das religiões, da coletividade, contra o individualismo e o consumismo materialista do Ocidente. E nós? E nós, no Sul? Nós, no Sul, não temos outra alternativa, me parece. Aí está a projeção meridionalista. É a primeira vez que os senhores veem o mapa-mundo com esta projeção, porque, normalmente, estamos acostumados a ver a projeção de Mercator, na verdade, com aquelas distorções famosas, ou com a Europa, ou com os Estados Unidos no centro, a visão ocidentalista clássica, ou, então, que foi a grande revolução do Mackinder, uma visão asiocêntrica, quando o Mackinder percebeu que a Europa, na verdade, era pequena e marginal em relação ao grande bloco eurasiano. Quando o Mackinder faz a projeção dele, ele executa uma distorção, porque ele pega o mapa-mundo de Mercator e, para poder verificar como está a divisão entre potência marítima e potência continental no hemisfério norte, ele executa esta distorção. E consegue, portanto, com uma projeção azimutal, observar que o Ártico, até então desprezado, era uma fronteira entre o poder terrestre e o poder marítimo. Pois bem, está projetado todo o século XX, do ponto de vista estratégico, por aí. Só que isto produz para nós, do Sul, uma distorção, porque, ao executar esse movimento, as distâncias entre os continentes do Sul, que já são grandes, ficam ainda maiores. E a visão de integração entre os continentes do Sul fica praticamente impossível. Ora, o que eu pedi para um cartógrafo, professor Alfredo Queiroz, do departamento, amigo meu, que ele executasse era exatamente o contrário. Vamos fazer uma distorção aproximando os continentes do hemisfério sul, nos vendo mais próximos uns dos outros. Qual será o resultado disso? É esse mapa que os senhores estão vendo agora. O que ele revela? Ele revela um hemisfério sul muito integrado do ponto de vista ecológico. É um hemisfério marítimo, fundamentalmente. O Pacífico, o Sul, o Atlântico, o Sul, o Índico, o Oceano Antártico. De modo que é uma área, principalmente, muito marítima, com grande diversidade. América Latina, África, Ásia, Oceania e Antártida. Ora, o Oceano Norte, desse ponto de vista, é mais pobre. São só duas bacias oceânicas, o Pacífico Norte e o Atlântico Norte, e duas placas continentais, a Norte-Americana e a Eurasiática. Esta parte norte do mundo, ela é mais fria, ela é mais densamente povoada, e ela é também a região que registrou as grandes tensões mundiais. Exatamente por conta disso. Pela própria extensão territorial e pelo volume de pessoas. Então, os choques ali foram muito maiores. No hemisfério do Sul, ao contrário. Os continentes estão dispersos, o hemisfério é marítimo e não continental, e ainda por cima é um hemisfério cálido. O Norte é frio, continental e denso. Tenso. O Sul, ele é cálido, marítimo e disperso. O inverso. Afora esta divisão ecológica, e que tem um componente geopolítico, a grande diferença entre o Sul e o Norte radica exatamente na questão do poder. No Norte estão todas as potências mundiais. Estados Unidos, os países europeus, a Rússia, a China e o Japão. Países que têm assento no Conselho de Segurança da ONU e no G7. Ao sul do Rio Grande, ao sul de Gibraltar, ao sul do Himalaia, nenhum desses países está representado. Nenhum do Conselho de Segurança da ONU e tampouco no G7. E tampouco na FEMINI. Vejam que este mapa, ele é muito diferente do que os senhores estão habituados a ver em termos de distribuição mundial, porque ele coloca a China no Norte e a Austrália no Sul. Isto é muito importante, com visão de mundo, a meu ver, mais adaptada à realidade de agora. Porque a Austrália, ainda que seja um país rico, não é uma grande potência. Suas fragilidades econômicas, demográficas e militares não colocam esse país entre o voo das grandes potências. Eles nem aspiram a isso. Porém, querem sim ter uma liderança regional. Não é verdade? Agora, a China. A China, me perdoem, a China já é outra coisa. A China já é outra coisa. Segundo o PIB do mundo, potência nuclear, a que mais investe atualmente em equipamento de desenvolvimento militar, se aproxima a passos largos dos Estados Unidos, do ponto de vista do PIB, e ainda que do poder militar ainda esteja bem longe. Mas, não está, não está perdendo tempo. Está aplicando volumosos recursos na sua indústria bélica e no atual planejamento das suas forças armadas. A China quer sim se aproximar, sem dúvida, militarmente da Rússia e dos Estados Unidos. E colocou isso claramente no seu projeto de potência. Pois bem, e o Brasil? O Brasil não superou a visão ocidentalista e defensiva de Goudery, naquela época da Guerra Fria. De outra parte, no período de Goudery, o nosso planejamento foi, antes de mais nada, rodoviarista. E, finalmente, a nossa estratégia militar, ela era, antes de mais nada, terrestre. Ora, o cenário mudou bastante do período Gouderyano para cá. E o meridionalismo exige, portanto, outras posturas correspondentes. Coerentemente com a visão meridionalista, ou seja, a defesa do Sul contra a recolonização do Sul pelo Norte, este é o grande problema contemporâneo, como nós estamos vendo em todas essas guerras, Yugoslávia, Líbia, Iraque, Afeganistão, Georgia, Tietchenha, é o Norte avançando sobre o Sul. Sempre. De modo que o Sul está em perigo. Alguém precisa defendê-lo. E a potência que tem melhores condições históricas, ideológicas e geopolíticas para fazê-lo, é o Brasil. Vou tentar ir para as minhas conclusões. As tendências contemporâneas mostram que a crise no centro do sistema mundial é profunda e não deve ser superada tão cedo. Desse ponto de vista, é possível descortinar com certa clareza uma decadência histórica, embora sempre relativa, das três grandes potências ocidentais do Atlantismo. França e Inglaterra, velhas potências coloniais, que já na altura da Segunda Guerra Mundial eram potências decadentes, não é verdade? E os Estados Unidos, que a despeito dos seus enormes potenciais, sem dúvida, está enfrentando uma série de crise econômica e de valores. Isto é muito importante. A ideologia do American Way of Life já não é sedutora como na década de 50. E, detalhe, não existe outra ideologia no mercado. Por isso, a nossa confusão, o nosso vazio. Porque não queremos repetir a experiência do comunismo, que pareceu fracassado, ou pelo menos, em parte, não conseguiu alcançar os seus objetivos. Não é verdade? O neoliberalismo está fazendo água. Bom, nacionalsocialismo, não pensar. Não é verdade? O que sobra? Sobra nada. Nós temos que inventar alguma coisa. Nós temos que inventar alguma coisa. E comece essa invenção a partir do reconhecimento da nossa condição, da nossa posição no mundo, como potência do Sul. A que pode, do ponto de vista do soft power, ser a principal potência do hemisfério do Sul. Sem dúvida nenhuma. Mas aí faltam os equipamentos. Faltam os equipamentos. Então, é hora da gente começar a olhar com mais seriedade. Não é? E tentar convencer a opinião pública brasileira de que sim, investimento em forças armadas é investimento em desenvolvimento e também em educação da nossa sociedade. Esse mapa é o mapa de Thomas Barnett, geopolítico norte-americano que tem muita influência sobre o presidente Obama e que divide o mundo em três faixas. A faixa do norte, onde estão justamente as grandes potências que são os centros do capitalismo mundial, os centros globais. O Brasil, a Índia, está fora da zona picotada. Então, em sul todo, a África do Sul, a Índia, a China, a Rússia, os Brits, a Austrália, são considerados países funcionais ao sistema econômico global. E o que está dentro da linha pontilhada é o que ele chama de o forço dos não integrados. A expressão que ele... Ou seja, o forço dos países não integrados. Aqueles que não conseguiam se ajustar à globalização e estão decadentes. Essa visão de mundo, como os senhores puderam perceber, é diferente da minha. E, sobretudo, porque, no meu caso, eu junto o mundo tropical com o mundo austral no mundo meridional. Vejam as potencialidades. Tudo que está em azul é menor potencial biológico. E o que está cada vez mais vermelho é a maior incidência de biodiversidade. É visível a predominância do sul do ponto de vista da biodiversidade. Poderíamos entender muito aqui. O forro é outra riqueza exclusiva do sul. No choque de civilizações, a outra abordagem, me parece que Huntington comete alguns deslizes. E isto nos coloca um problema interessante. Porque, seguindo lá, das nossas elites se imaginam parte do ocidente, Huntington, pelo menos, diz que não. Não é verdade? Bom, vou encerrando com o que eu chamo de sentido de urgência para as questões de defesa em nosso país. desde a Guerra das Malvinas, nós não temos um aparato jurídico de segurança porque o tiar foi rompido, como nós sabemos muito bem na Guerra das Malvinas. O CDS parece ser um ensaio no sentido de substituir o tiar, mas ele ainda não está claramente configurado. O Conselho de Defesa Sul-Americano pode vir a resolver esse desafio duplo da segurança e do desenvolvimento desde que nós saibamos nos focar em tecnologias intermediárias. Esse é o mapa das nossas ameaças, que foi dito aqui pelo ministro, e eu vou muito direto ao ponto. As nossas ameaças do ponto de vista da defesa, elas hoje, elas vêm pelo mar. Só poderes aeronavais podem ameaçar a defesa da nação brasileira. No continente, a própria integração está fazendo com que não haja mais o risco de uma invasão terrestre. Desse ponto de vista, espero a compreensão dos oficiais do Exército e da Aeronáutica, mas o momento é da Marinha. Mas é só, Marinha e ferrovias. Ferrovias. O que o Exército pode ajudar também a fazer? Porque está na hora de justamente o Brasil acordar para a necessidade de implementar um sistema ferroviário de dimensões continentais em nosso país. Não é possível que nós continuemos com 90% das nossas mercadorias sendo transportadas de caminhão. 90% das nossas mercadorias. A única mercadoria que vai de trem é uma aero de ferro e a soja. E os brasileiros não andam de trem, só de avião. E aí está, portanto, as tecnologias intermediárias que eu acho que são cruciais para o Brasil. Eu vejo que o Brasil não consegue desenvolver, por exemplo, o projeto do Trembala porque ele é muito caro. A gente aspira a ele no caso, ah, não, queremos o que tem de mais avançado. Mas e os meios? Ah, não temos. Bom, então não temos nada. Não é verdade? Se a gente fizer alguma coisa mais calibrada com as nossas condições, como o êxito do Tucano mostrou, nós vamos conseguir resolver os três problemas. Destravar o nó do desenvolvimento econômico, ganhar maior capacidade de defesa, de dissuasão, e, consequentemente, colocar o Brasil em uma projeção de poder maior. esse é o Ticuna, que, na minha opinião, deveria ser ampliado bastante, a frota dos Ticunas, que já são uma incorporação de tecnologia mostrando a nossa capacidade de produzir tecnologia intermediária. o trem que eu menciono aqui, que está na foto, é o Pendolino, que é o Pendolino italiano, de duzentos e poucos quilômetros por hora, já uma tecnologia um pouco mais antiga, mas que eu acho que para Santar o Rio iria muito bem. E, finalmente, o que está acontecendo que não vai. E, finalmente, aqui, aí para o pessoal da aeronáutica, é a foto do F-20, o Tiger Shark, um avião que os americanos quiseram fazer, acabaram não fazendo porque era muito barato. nós já temos know-how com o F-5M, e aí o meu palpite, se a gente fizesse o F-20 agora, nós conseguiríamos não apenas equipar o nosso espaço aéreo com um vetor de defesa eficiente, como também conseguiríamos uma plataforma de exportação. Encerro minha exposição justamente fazendo essa pergunta. O que queremos em relação ao F-X? Apenas defesa de espaço aéreo ou também exportar. Muito obrigado e desculpe se eu estendido. Obrigado. A mesa agradece o professor André Bartim. Eu quero explicar ao professor que eu compro uma deselegante e desagradável missão que é de restringir o tempo dos palestrantes, mas em função do respeito aos demais oradores. A mesa gostaria de agradecer ao professor André. Eu tenho dito que uma das funções precípicas dos inúmeros colóquios que têm sido promovidos pela nossa presidente, deputado Perfeito Almeida e por nosso colegiado, é o de aproximar a sociedade do parlamento e por extensão do poder executivo na análise da nossa política externa e da nossa política de defesa nacional. Eu não tenho dúvida de que a academia tem um papel muito importante nesse processo a julgar pela brilhante e abrangente palestra do professor André Martim. Muito obrigado. O próximo orador fazer uso da palavra é o professor Alfredo Jalí Ferrami da Universidade Autônoma Metropolitana do México colunista do Lar Monada que tem 20 minutos para a sua exposição. Professor, apenas peço sua venda para consignar a presença do embaixador do Nepal no Brasil o senhor Paduna Schoch por favor é um honor estar com vocês espero que tenha uma tradução da minha ponência sim? sim há? sim? sim? como tal? sim há a partir de agora corre o reloj principal graças é um honor estar com vocês em um fórum muito importante para todos os americanos e latinos sendo america do sul México vendo no mapa de Barnett we see Mexico não é um fórum não é um fórum para o sul americano é um fórum já é um fórum por os Estados Unidos é um fórum é um fórum geografia vai ocupar os Estados Unidos eu nunca perco a esperança que o próximo presidente nos Estados Unidos só para informar que aqueles que precisarem de tradução antes de dar os fórum basta procurar na recepção final do comular siga aí já corre a saúde traigo a obsesão do reloj bom le chamo a ponência o meta-regionalismo as regards a multipolaridade e as repercussões eu vou dividir em quatro rubros muito rápidos obviamente ao primeiro vou dar muita importância o primeiro seria a geostrategia o segundo a geoeconomia o terceiro as geofinanzas e o quarto os regionalismos em paralelo as balcanizaciones porque eu parto da tesis que o que entrou em crise o 15 de setembro de 2008 com uma crise financeira foi o modelo de a globalização que já havia entrado em crise desde hace muito antes incluso podemos dizer que o 11 de setembro foi uma crise do modelo da globalização em termos muito estrictos porque aumentou os custos todo o que tem que ver com a segurança e que obviamente aí Estados Unidos está jogando um rol preponderante porque nos mete a um jogo de puja tecnológica que obviamente a eles lhes conviene esta crise da globalização incluso eu publiquei um livro em 2007 que se chama Hacia a desglobalização há um professor francês muito connotado agora se me está yendo o nome depois o recordare que incluso escreveu o livro que Sapir Jacques Sapir que é professor de Moscou de la Universidade de París que incluso nada mais que eles vocês sabem que na França usam o termino mondialização então ele diz ver a demondialização é a dizer já se está falando nos círculos acadêmicos de uma desglobalização incluso eu diria que estamos vendo a regionalismos e isto o ha dado como pauta a creação de os BRICS o descenso do G7 o ascenso do G20 que não sirveu para nada depois de várias cumbres e desde o ponto de vista da estratégia da geostrategia podemos apuntar algo muito interessante que a meu juicio a crise financeira começa o 15 de setembro de 2008 se torna se torna de crise económica do G20 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 E eu diria que, como são muitas crises, melhor chamamos de crise multidimensional. Mas eu vou mais longe. É uma crise civilizadora. É muito mais profunda que simples crises parciales. E, ante essa situação, me chamou a atenção no dia de ayer, que nada menos que Znigny Vrechinski, o assessor de Seguridade Nacional do Presidente Carter, a quem dizem que ele é o que realmente gana, conceptualmente, a guerra em Afeganistão contra a União Soviética, em 1989, porque ele é o que crea todos os movimentos dos mujahidines, que são os antecesores do 11 de setembro. E em sua célebre entrevista que faz ao Novel Observador. E comenta que, em estes momentos, existe um ativismo de resistência populista. O cito textualmente, o acaba de dar uma conferência em Polônia, e dizem que está ponendo em tela de juízo o novo ordem mundial, e mais, e ainda mais forte, põe, entre dito, os controles externos. Oíram bem a palavra? Controles externos. Então, aqui temos também uma situação que não podemos soslayar, em como se está movendo o mundo, e obviamente, que o Brasil não é ajeno. Eu escuto muito que vocês dizem que estão no sexto lugar do PIB, mas pouco se comenta a quem desplazaram. Nada menos que a Gran Bretaña, a potência colonial durante três siglos. Eu acho que sempre tem que aumentar o colorado. Não subiu Brasil no ranking, mas que desplazou a a anterior potência geoconômica. Mas, mais ainda, em dois anos, ou em três, o FMI já projetou que China vai superar a Estados Unidos no PIB global. A OCDE o situa no 2016. Eu vou mais ao FMI quando se trata de estadísticas. E então, ante essa situação, pois, obviamente, Brasil não pode estar ajeno a uma situação que se está dando, que hoje se está desenvolvendo em Asia. Vocês viram que, depois da reeleção de Obama, a primeira visita que fez foi precisamente a a cumbre, tanto da ASEAN como do este de Asia. Isto tem um grande significado, porque o ano passado saiu a famosa política de contenção a China. É a dizer, tem que cercar a China, que Estados Unidos já a vê como o novo inimigo. Vocês sabem, as teorias geopolíticas, nisto, por desgracia, não han falado, e manejam que quando há uma potência ascendente, a potência descendente, neste caso, a ascendente seria a China, a descendente recurre a as guerras. Assim que, aunque vocês não o querem, vocês estão entre o martelo estadunidense e o yunque chino. É uma realidade que não se pode sustentar. Vão ter que tomar partido, vão estar neutrales, mas vocês, em um momento, têm que ter o escenário que se cabe essa alta probabilidade de um choque entre Estados Unidos e China. Que eles estão manejando agora com as duas letras C, cooperación e competência. Bom, aí também o Brasil tem que maniobrar, aunque parece que já escogiu, no sentido geoeconômico com os BRICS, que agora vou desenvolver esta situação. Eu ayer que passei a saludar com muito placer e admiración ao professor André Martins, ou Martins, em espanhol, como falas francês, também a vez te digo Martins. Então, e vimos o mapa esse de Bernard, que, por certo, faz um artículo hoje em The Newsweek, me chamou a atenção. E onde, pois, se veia como Brasil, querase ou não, de acordo com esses conceitos do Pentágono, e eu incluso lhe disse a André, que nisso estão de acordo Estados Unidos e Brasil, em que vão estar em desacordo. É a dizer, é inevitável, conceptualmente, como estão indo os caminhos, que vem uma colisão, esperemos que seja tipo cooperación, competência, como a que tem com China, mas quando veamos os outros niveis de análisis, nos vamos dar conta que não é tão unidimensional, é a dizer, que há outros factores que entram em jogo. Então, estamos vendo também choques norte-sur, vocês o viram na situação de Doha, e eu, quando lhe puse o termo de meta-regionalismo, é porque, no final, o mundo está indo a ser regionalistas. Já não há unipolaridade. A multipolaridade, de fato, são grandes bloques regionales, com suas esferas de poder, é a dizer, Brasil, que nos goste ou não, é um polo de atracção na América do Sul, por todas as considerações que vocês sabem melhor que eu. Rusia, o é, em sua área de influência, India, o é, bom, já não se diga China, Estados Unidos também, já ven que até absorvieron a nosso México, etc. Bom, que nisso não há necessidade, porque os mexicanos, por desgracia, vão e se entregan antes de que os invadam. Então, hoje temos a situação também paralela, que não podemos perder de vista, que são as comunicações. E isto rompe o sentido lineal de a cercanía ou de a lexanía. Hoje pode estar mais perto de um país muito aliado a Brasil ou Estados Unidos, e estar longe de um país vecino com o que não tem relação. Aqui tem que ter muito cuidado, e acho que temos que entrar a sistemas complexos não lineais, e nos vamos dar conta que, talvez, China, que está longe, entre comillas, pois vocês sabem, desde o ponto de vista geoeconômico, é seu principal socio complementário em geoeconomia, e assim me pasaria toda uma tarde descifrándoles todas estas situações. E também entramos a questão de ciberseguridade, que hoje é a moda. Estados Unidos acaba de criar seu Cyber Command. Eu acho que qualquer país que se respeite tem que entrar a uma política cibernética. Está também o software, Brasil, eu acho que é uma potência em software que a tem que aproveitar, em sentido do hard, do soft power, em sentido. É a dizer, Brasil, sua diplomacia, seus dois eventos que vão ter, os Juegos Olímpicos, o Mundial de Futebol, vocês têm aí uma grande potência, como México, por exemplo, nos goste ou não, México é uma potência cultural, milenária. É a dizer, isso não se pode borrar. É a dizer, os que são cortoplacistas, mercantilistas, isso não conseguem ver, porque não têm a capacidade de longo alcance de entender que é uma civilização milenária. Eu ayer que fui ao Departamento de Geografia, me assustei do tamanho que tem. Em México já a querem encerrar, eu acho que há um aluno. Já a querem encerrar na UNAM. Fox disse que para que serve ter humanidade, é que tem que dedicarse de lleno ao mercantilismo. Eu acho que em uma ocasião disse que a história para que serve se já passou. Coisas assim, que nos gusta de repente escutar e que são terribles. Então, eu acho que essas considerações não as podemos perder de vista. O cambio climático, vocês têm a Antártida, que tem uma grande relevância, não o escutei no dia de hoje, me chamou a atenção. Tem uma grande relevância, como a tem Sudáfrica. Muitas vezes se critica a Sudáfrica. O que faz Sudáfrica? O que é que não entienden, porque é uma mentalidade economicista ultrança, nada mais medem o quanto ingresa em termos de bienes e serviços, mas se esquece que para Brasil, o famoso IPSA ou IVAS que vocês lhe chamam, sem dúvida alguma é de dimensão geopolítica. Por que razão? Porque se vuelve Sudáfrica um ancla entre o Atlântico Sur com África, obviamente, que é o... obrigada, essa é a ontologia imperativa de uma geopolítica inteligente de Brasil e conectado ao Oceano Índico. Bom, então, dito isto, também há outra consideração que às vezes não abordamos nas tendências geoestratégicas. Más allá do choque de civilizaciones que já foi inoperante, que acabou mal, acabou nas arenas movedistas de Irã, digo, de Iraque e Afeganistão, temos também os choques conceptuales. É a dizer, um Cooper, o seu lugar, era assessor de Tommy Blair e, ademais, da União Europeia, que realmente já falava de nova soberania, onde colocaba os países, específicamente Latinoamérica, em subsoberanía, se fala de R2P, Responsibility to Protect, com toda uma série de argucias em nome de direitos humanos, que muitas vezes fomentam os mesmos disturbios para criar etnocidios, as potências que lhes convêm a essa situação, e em base a isso, temos intervenções como a de Lívia, que foi um grave erro a meu juicio de Rusia e de China, que operaram de forma ingenua, e agora temos a situação que entra em choque precisamente esse conceito de Responsibility to Protect, ou responsabilidade para proteger, entre em colisão agora em Siria, e talvez se siga até com Irã, o qual naturalmente a Brasil lhe obriga a tomar posições com a de Lívia, Então, eu diria que agora para ingressar a questão da geoeconomia, realmente já vimos com isso dos BRICS, não me vou tardar muito. E me chama a atenção, estava lendo um artigo em fechas recentes, a próxima reunião dos BRICS, que se vai fazer em Sudáfrica, em Durban, me chama a atenção que a principal agenda não é econômica. Não sei se há uma agenda oculta geopolítica, mas me chama a atenção que seja financiera, geofinanciera. E aqui vem algo interessante, seguramente habrão visto vocês a portada da revista Time, de ayer e de antes, bueno, do domingo, onde vem que África vai em ascenso. Obviamente vocês têm uma política africano-cêntrica ou orientada, teleológicamente orientada a África, porque obviamente forma parte de sua esfera de influência natural com o Oceano Atlântico Sur. E abordando essa consideração de como a geoeconomia, ao final de contas, regressa, se nós vemos bem, quando eu comecei, a crise é financiera, se volta econômica e aí me seguiu na sequência. Fíjense agora que estamos regresando ao ponto de retorno, porque não se há resolvido a questão financiera, não o resolve o gerente, porque não lhe convém a as plazas de Wall Street e da CIDI. Incluso eu lhes recomendo, há uma clasificação que se faz anualmente, que saque o Foro Mundial de Davos, que cada dia vamos ouvir cada vez menos de Davos. Ahorita vamos ouvir mais de São Paulo, espero, bueno, o do Foro de São Paulo, e tem uma clasificação de os rankings como índice financiero global. E se vai vir de espaldas, porque ninguém vai entender, como pode ser que China, que tem as maiores reservas, anda já em 3.000.000 de dólares, Estados Unidos, não se vayan a assombrar, anda em 100.000 e pico, é dos países que menos tem reservas. Pois sim, para que querem, se os que imprimem o dólar, não necessita ad libitum, com o famoso Quantitative Easing, ou a impressão de billetes. Que isso forma parte do orden mundial, que se está resquebrajando. E que obviamente já começaram a entender os BRICS. Tan é assim, que vean a agenda que tem, que é totalmente financiarista. O... Por que não disse? Vamos a negociar cinco mais ou não. Bueno, me vou ir mais rápido. Está a guerra das divisas, que vocês falam muito dela, tudo o que aconteceu, não me quero tardar, está o Asedio Argentina, que o estão vendo, um fundo, hedge fund, de vulture funds, que eles chamam, buitre, literalmente, um hedge fund que tem 15.000.000.000 de dólares de activos, que tem arrodillado a um país, como Argentina, que tem 700.000.000.000 de dólares de PIB, que é a segunda potência econômica de Sudamérica, pero já lhes secuestraron, ou lhes embargaron su barco en Ghana, e já uma sentença jurídica, que eu lhe chamo uma Malvinas jurídico-financiera, lhe acabam de acestar um golpe duríssimo a Argentina, que obviamente isto vai levar a consequência. E incluso se fala de um default, de um incumprimento de pagos. E logo, tudo o que tem que ver com o lavado de dinheiro, que quem mais lavam, vocês sabem quem são, é a banca anglosajona, são os dedicados a lavam. E obviamente a questão dos derivados, cinco bancos anglosajones, especificamente estadunidenses, são os que juegan com os derivados financeiros, que hoje controlam 20 vezes o equivalente da economia do PIB mundial. Escucharam bem? O papel virtual que se encontra no mundo deambulando é 20 vezes maior, ao PIB global. Bom, isso tem que resolver, obviamente isso afeta a um país como Brasil. E logo, a agenda também está, tem que criar índices cruzados de suas acciones, de seus índices bursátiles. A segunda, criar swaps entre as monedas de os BRICS, já para não recurrir ao euro, que está agora de capa caída, nem ao dólar, e depois criar um banco BRICS, vean-se que é interessante, que está na palestra, que seria a contraparte a un FMI. É muito perigoso, porque vocês sabem, que por menos Estados Unidos se invadido quando cambiaram o dólar ao euro por o petróleo, pois le costou o cambio de régimen a Saddam Hussein. O mesmo le passou a Kadhafi. E agora, vem algo interessante desde o ponto de vista geoeconômico, se está planteando ampliar a os BRICS. Irse até o BRICSI, que se está chamando. É a dizer, dois candidatos, que obviamente têm grandes implicaciones geopolíticas, não me posso tardar nesse renglão, porque me quedan dez minutos, não cinco, o vou cumprir. que são Turquia e Indonésia. Imagínense, o peso que tendría a adesão de Turquia, que é a joia geoestratégica de Eurasia, por consideração que vocês conhecem melhor que eu, e Indonésia, não se diga. É o maior país musulmão do mundo, não árabe, mas de 200 milhões, e sobre todo que tem aí o Estrecho de Lambor, que aí poderia sortear esse escogio de China através do Estrecho, do que é o Estrecho de Mare. E já por último, bueno, pois, já a nível regional, eu diria que se estão vivendo curiosamente dois considerações simultâneas. Em lugares se estão vivendo balkanizaciones, lo estamos vendo financieras e políticas, a Eurozone é o exemplo, Cataluña é o outro exemplo, Escocia, o norte de Italia, Bélgica, que é o mais? Dijiste Irlanda, Flande, ou Holanda, eu que digo? Bélgica, Bélgica, mas tu também queres a Flande, a dividimos, não é problema. É que vem muitas divisiones, não se preocupe, não vai faltar tempo para seguir, também, na Europa Oriental, e depois, também temos, em paralelo, se estão vendo regionalismos, integrações, como as que vocês têm aqui, e a divisa comum do Sucre, do Unasur, que eu acho que os Estados Unidos prefere o Mercosur que o Unasur, sem dúvida alguma. Por isso, eles têm criado a Aliança do Pacífico, desgraciadamente, o país ingresou aí como parte de um eje. Bom, nós estamos a contracorriente. Eu, uma vez, fiz um ensaio, que é o que não tem que fazer e que é o que tem que fazer em México. Então, é fácil, sigamos o exemplo do Brasil, claro, estou soñando, isso já são sonhos guajiros, como alguém me diria. E fíjense que, já para concluir, eu diria o seguinte, em fechas recentes saiu um artículo que se vos recomendo para ler quais são as intenções para que vocês estem preparados naturalmente dos Estados Unidos. Um dos seus principais, eu diria, heraldos que adelantam as notícias, Robert Kaplan, o 19 de julho deste ano, escreveu um artículo sobre a anarquia que vem e o Gran Caribe. Nada mais que o Gran Caribe, a definição de vocês, os brasileiros, e a dos Estados Unidos sobre a América do Sul é totalmente diferente. A dos Estados Unidos, parte de Yorktown, baixa até a Guyana. E se vê, engloba a todo o Caribe, ele chama o Gran Caribe e anuncia dois escenarios. Uno, grandes desestabilizaciones en Colombia e en Venezuela, que obviamente tendría repercusiones aqui na frontera brasileña, e sobre todo, não podemos perder de vista o que vem a apertura, a ampliación do canal de Panamá em 2014, que tem profundas implicaciones, sobre todo para a bioceanidade, que esse é o problema de Brasil, que não tem salida, como a Argentina, não tem salida ao Oceano Pacífico. Aunque por aí me dicen que pode tenerla algum dia por Ecuador, pero aqui não podemos especular. O cual quer dizer que vão desestabilizar a Ecuador, não tem que dizer tampouco em voz alta. Então, não podemos perder de vista a situação de as Malvinas, o cambio climático na Antártida. É assim, tem uma agenda pesada como potência regional, o que sucedeu em Haiti, o que sucedeu em Honduras e, recentemente, em Paraguai. E, para concluir, fíjense que me chamou a atenção o dia de antigo, nada menos que J.P. Morgan, ubiquem bem, o principal tenedor de derivados financieros do mundo que tem o equivalente de todo o PIB global, um só banco dos Estados Unidos. Escucharam bem? J.P. Morgan, o maior dos Estados Unidos que tem a máxima tenência de derivados financieros equivalente ao PIB global, anuncia a creación offshore de um fundo de inversões para atraer os capitales que estão em Brasil, vocês acabam de baixar de 12 e pico a 7 e pico por cento de interesse, ser competitivos, dar em dólares o mesmo, pero a ideia central, isto o publicou a Antier Financial Times, é atraer os capitales que se encontran aqui adentro em Brasil, atraerlos para ir a esse fundo. São desestabilizaciones tangenciales, às vezes não se ven, com todo o respeito, os militares hoje têm que estudiar finanças, porque o mundo financierista é o que governa Estados Unidos e a Gran Bretaña, muitas vezes creemos que são coisas alejadas de nós, como nós que não sabemos de questões militares, temos a obrigação de entender de estratégias, é dizer, hoje o mundo é de uma tal complexidade, não lineal, e de uma multidimensionalidade que Brasil, eu acho, tem a obrigação de adentrar-se a esse novo mundo dos metaregionalismos em meio da multipolaridade. Muito obrigada. A presidência agradece muitíssimo o professor Alfredo pela gentileza de ter aceito o nosso convite, ter se deslocado do México até aqui, traz uma nova perspectiva para o nosso debate, quero crer que aos poucos vão se descortinando as repercussões para o Brasil, que afinal de contas era a proposta desse seminário, de encontrarmos as repercussões para o Brasil desse novo mundo, desse mundo multipolar, e quero crer, se bem compreendia os dois expositores, que há uma consonância em relação àquilo que se convencionou chamar de cooperação sul-sul, de que essa lógica é uma lógica interessante para o nosso país. Antes de passar a palavra para o próximo expositor, quero lembrar que haverá um coffee break ao encerramento do nosso painel e, posteriormente, o lançamento de um livro intitulado Torpedo, o Terror no Atlântico, de autoria de Marcos Vinícius de Lima Arantes. Próximo expositor, Major Brigadeiro Roberto Carvalho, subchefe de inteligência estratégica do Ministério da Defesa. Tem 20 minutos. Deputada Perpetua Almeida, Presidenta da Comissão de Relações Exteriores de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Aproximado. Só aproximado. Deputado Leonardo Gadelha, senhores parlamentares, senhores embaixadoras e embaixadores presentes, senhores oficiais generais, senhores adidos, minhas senhoras e meus senhores. Eu estou aqui uma missão difícil falar depois de tão brilhantes exposições e também do nosso Ministro da Defesa. De verdade, o senhor ministro já traçou em sua conferência, bateu grande parte de minha apresentação. Mas minha intenção, portanto, como eu sabia disso, é focar minha apresentação para assuntos estritamente de defesa. Então, os senhores não verão em minha apresentação maiores inserções no campo político. Buscarei mostrar às senhoras e aos senhores como vemos no Ministério da Defesa, já era uma parte de um pouco mais baixo, as grandes tendências dos cenários estratégicos globais e suas implicações na defesa. Procurarei seguir o seguinte roteiro. vou tratar inicialmente das linhas gerais de atuação de nossas Forças Armadas determinadas por nossa Estratégia Nacional de Defesa. Claro que aqui somente relembrarei alguns tópicos já conhecidos pelas senhoras e senhores, mas que serão úteis no transcurso de minha apresentação. Falarei em seguida sobre os temas de interesse a nossa palestra, como já citei anteriormente, focados nos interesses de defesa do Brasil, e vou procurar e vou dividi-los em áreas geográficas. Finalizarei nossa apresentação apresentando rapidamente o que visualizamos da inserção da defesa nos organismos internacionais com os quais nos relacionamos. No âmbito da defesa brasileira, processam-se mudanças que visam atender ao estabelecido na nossa Estratégia Nacional de Defesa e que resultam de uma maior estabilidade política e econômica. Nas perspectivas de médio e longo prazos, tem-se o propósito de modernizar a estrutura nacional de defesa atuando em três eixos estruturantes, conforme já citado anteriormente. A reorganização de nossas Forças Armadas, a reestruturação da Indústria Nacional de Defesa e a política de composição dos efetivos das Forças Armadas. O nosso país é pacífico por tradição e convicção como descrito na Estratégia Nacional de Defesa. Rege suas relações internacionais, dentre outros, pelos princípios constitucionais da não intervenção à defesa da paz e a solução pacífica dos conflitos. Esse traço de pacifismo é parte da identidade nacional e um valor a ser conservado pelo povo brasileiro, não devendo ser entendido como complacência ou desarmamento, como citou o nosso ministro anteriormente. O Brasil, pretendendo ocupar o lugar que lhe cabe no mundo, há que estar preparado para se defender não somente das agressões, mas também das ameaças. Dessa forma, nossa Estratégia Nacional de Defesa elenca diversas diretrizes, das quais destaco algumas e que são voltadas à área internacional. Dentre elas, podemos ver uma que estimula a integração da América do Sul, fomentando a cooperação, integrando bases industriais de defesa e o já mencionado Conselho de Defesa Sul-Americano. Outras diretrizes, preparar nossas Forças Armadas para desempenharem responsabilidades crescentes em operações de manutenção de paz e ampliar a capacidade de atender aos compromissos internacionais de busca e salvamento. Finalizando essa parte de diretrizes, gostaria de mostrar às senhoras e senhores que também devemos capacitar a indústria nacional de material de defesa para que conquiste autonomia em tecnologias indispensáveis, incentivando a competição em mercados externos e incentivando também a Unasul a produção em conjunto com outros países da região. Essas diretrizes balizam, portanto, nossos estudos no Ministério da Defesa dentro deste vasto universo do relacionamento internacional. Isto posto, passaremos a analisar temas de interesse para o nosso país sobre o enfoque da defesa. como disse anteriormente, procurarei dividir unicamente para fins de melhor visualização minha apresentação em eras geográficas, citando os interesses nacionais visualizados para cada uma e, eventualmente, apontando repercussões para o nosso país. O professor disse que a vez é da Marinha, mas eu gostaria de convidar a plateia para entrarmos em um avião virtual, apertar os cintos e vamos decolar para a nossa viagem. Iniciaremos pela América do Sul. América do Sul é uma região com recursos naturais abundantes e, provavelmente, atrairá cada vez mais a cobiça internacional. Nesse sentido, a crescente cooperação regional poderá contribuir para o desenvolvimento dos países sul-americanos, garantindo a segurança e a estabilidade regionais. Alguns interesses brasileiros estão descritos nas próximas figuras. a manutenção da estabilidade da paz e da segurança regional no nosso continente é a projeção do Brasil e sua maior inserção em processos decisórios regionais por meio do Conselho de Defesa Sul-Americano. Ainda como nossos interesses na área de defesa, incrementar as relações militares com os países da região, visando a construção de um conceito sul-americano de defesa que eleve a capacidade de suas horas do subcontinente. e a convergência de ações entre nossos vizinhos, visando a redução da criminalidade transnacional. A América do Sul, por estar afastada de focos de maior tensão mundial, já citado aqui anteriormente, pode ser considerada uma região com relativa estabilidade. A possibilidade de conflitos interestatais é pequena, mas não nula, em face de contenciosos históricos existentes entre vários países, entre diversos países. transnacionais. Podemos citar, por exemplo, algumas preocupações presentes em nosso entorno, que são, na minha apreciação, basicamente, os ilícitos transnacionais. Reconhemos, mais uma vez, e mudemos de área geográfica para falarmos do Atlântico Sul. O Atlântico Sul confere importância geopolítica ao Brasil em face da posição estratégica. Como sabemos, cerca de 95% do comércio internacional de interesse do nosso país é realizado por meio marítimo. Aproximação com a África Atlântica, o apoio aos países da comunidade dos países de língua portuguesa, assim como o Programa Antártico Brasileiro, visam a ampliação da nossa presença no entorno estratégico do Atlântico Sul. podemos visualizar os nossos interesses nesta área. Inicialmente, o reconhecimento do Atlântico Sul como zona de paz e cooperação. Estabelecimento de políticas de defesa com os países de interesse estratégico do Atlântico Sul. Fortalecimento dos poderes naval e marítimo brasileiros. Forma a dar segurança às linhas de comunicação marítimas e às linhas de comunicação de navegação aéreas. Segurança e defesa dos campos das plataformas de exploração de petróleo e a segurança e defesa da plataforma continental estendida à nossa Amazônia Azul. Mas existem também preocupações. Podemos citar as ações de pirataria e atentados terroristas ao tráfego marítimo e às plataformas de petróleo no Atlântico Sul, bem como disputas envolvendo reivindicações por demarcações de territórios e controles sobre recursos naturais estratégicos neste oceano. Passamos à Antártica. O Programa Antártico Brasileiro tem como principal objetivo o desenvolvimento de um programa científico permitindo ao país a condição de membro consultivo do Tratado da Antártica, tendo direito ao voto nas decisões sobre o futuro daquele continente. Esses são os nossos interesses visualizados. O acesso estratégico às passagens no sul, entre os oceanos Atlântico e Pacífico. O desenvolvimento de pesquisas científicas de interesse para o Brasil, a garantia de direitos de exploração futura dos recursos naturais da Antártica, a influência nas deliberações sobre o futuro do continente e o estabelecimento de parcerias e cooperação com outros países que lá atuam. como preocupação, podemos citar o comprometimento das pesquisas científicas, considerando o fatídico incêndio que atingiu nossa Estação Antártica comandante Ferraz. Surge a nossa análise agora do continente africano. Este continente é fonte de recursos minerais e energéticos. Por outro lado, conflitos étnicos, tribais, religiosos, econômicos e disputas políticas instabilizam a situação interna de alguns países. Em muitos deles, os governantes estão no poder há décadas. Porém, os regimes políticos autoritários começaram a ser contestados. Revoltas populares e manifestações ocorridas na Tunísia, Egito e na Líbia são exemplos do desejo de transformação que vinha sendo contido, muitas vezes com violência. Não por acaso, a ONU mantém missões de paz em alguns desses países. Em nosso juízo, esse quadro não deve se alterar em curto prazo. A pirataria, mais uma vez, tem mobilizado a comunidade internacional, incluindo os países africanos atingidos por essa atividade, especialmente da costa da Somália até Moçambique, mas não nos esquecendo que também o fenômeno já ocorre na parte oeste da África. Devido à deficiência institucional e de defesa de alguns deles, desses países, acordos bilaterais têm permitido a presença de forças navais estrangeiras em águas territoriais de países como a Somália, por exemplo. Na África, visualizamos os seguintes interesses de defesa. Intercâmbio com as forças armadas das nações africanas do entorno estratégico do Atlântico Sul, buscando a cooperação Sul-Sul e a solidariedade com os países pobres em desenvolvimento. e a defesa dos interesses nacionais e das pessoas, dos bens e dos recursos brasileiros nos países do continente africano. Como implicações da nossa área de defesa, citamos o comprometimento da segurança de brasileiros residentes devido à instabilidade na região e a já citada pirataria. Mudemos para a América do Norte. O governo dos Estados Unidos tem buscado reaproximação com a América Latina e mais particularmente com a América do Sul. Os Estados Unidos continuam considerando o narcotráfico como ameaça à segurança daquele país, mas preferem combatê-lo na vertente da oferta. Os Estados Unidos têm uma visão favorável sobre o papel do Brasil em ajudar a administrar conflitos na América Latina e sobre o papel das tropas brasileiras no Haiti. Recentemente, como já citado, os Estados Unidos priorizaram sua defesa para o eixo Ásia-Pacífico através de sua nova estratégia de defesa nacional. Quais são os interesses que visualizamos na área de defesa com a América do Norte? Desejamos a manutenção do diálogo construtivo e soberano na esfera bilateral para gerar confiança na área de defesa e oportunidades de intercâmbio e ampliação e diversificação do intercâmbio científico e tecnológico. visando a capacitação de nossa indústria nacional e o desenvolvimento dos setores estratégicos quais sejam espacial, cibernético e nuclear. Falhamos agora da América Central e Caribe. Aqui destacamos, evidentemente, o protagonismo do Brasil na missão de estabilização do Haiti, cujo componente militar tem comando brasileiro desde o início da missão. por outro lado, não se pode descurar do lamentável fenômeno que vem se alastrando pela América Central que é a expansão das atividades do narcotráfico. Nossos interesses de defesa na América Central e Caribe são a manutenção da paz e da segurança no subcontinente, a projeção do Brasil do conserto das nações e a cooperação e solidariedade novamente com os países pobres em desenvolvimento. visualizamos como implicações e impactos na defesa, falando somente do Haiti, a preocupação que temos com a redução do componente militar da MINUSTA e entendemos importante a continuidade da missão dentro dos parâmetros definidos pela ONU visando a reestruturação das instituições nacionais daquele país. Implicação na América Central como já citaram anteriormente o narcotráfico. Quanto à Europa, também já citado em palestras anteriores, o continente passa por uma série crise econômica que teve início em 2008 com reflexos no crescimento econômico dos países da zona do euro. Portugal, Espanha e Grécia foram bastante atingidos pela crise que começa também a preocupar grandes economias como França e Alemanha. Um dos problemas decorrentes da crise é o desemprego. A austeridade fiscal adotada pelos países da União Europeia vem gerando protestos violentos por parte da população em alguns países. Visualizamos o Brasil com interesse de defesa com a Europa muito semelhante os senhores perceberão que um dos Estados Unidos a manutenção de um diálogo construtivo e soberano buscando manter e ampliar parcerias tradicionais para gerar confiança na área de defesa e oportunidades de intercâmbio e ampliação e diversificação do intercâmbio científico e tecnológico visando a capacitação da indústria nacional e o desenvolvimento dos setores estratégicos espacial cibernético e nuclear. Prosseguimos ao Oriente Médio este sim um setor de muita preocupação o impasse representado pelo conflito palestino-israelense é um dos maiores desafios a serem vencidos para a paz na região. A comunidade internacional pressiona Israel para a desocupação da Cisjordânia e faixa de Gaza com a consequente criação do Estado da Palestina. Neste mês de novembro de 2012 após uma semana de combate entre o Hamas e as forças de defesa israelenses celebramos o desafogo por intermediação do Egito e dos Estados Unidos mostra então a instabilidade existente na região. O Irã continua a desenvolver seu programa nuclear enriquecendo urânio apesar das tentativas de controle externo o que gera incertezas em alguns países quanto a destinação deste produto para fins militares. Na Síria a continuidade dos combates entre as forças leais ao governo de Bashar al-Assad e os grupos de oposição cuja falta de unidade dificulta as operações militares. A ONU retirou seus observadores do país devido a escalada da violência e ações militares de maior vulto por parte da comunidade internacional foram vetadas pela China e pela Rússia. Tudo isto é pesado pelo nosso segmento de defesa. A relação dos países do Oriente Médio com o Brasil vai além de laços comerciais. A existência de comunidades desses países no Brasil influencia a nossa política externa. As instabilidades e esses conflitos fazem parte da pauta de assuntos do governo brasileiro muito especificamente do Ministério das Relações Exteriores e são objeto de constante acompanhamento pelos órgãos brasileiros responsáveis. Por fim, vale ressaltar a presença brasileira na força interina das Nações Unidas no Líbano onde o Brasil exerce o comando e sua força terra-marítima. Fecharemos nossa viagem com a Ásia. Pode pular implicações, por favor? Evidentemente o país protagonista da região é a China que investe na reestruturação e modernização do seu exército popular de libertação com o objetivo de sustentar sua posição geopolítica e garantir o livre acesso às rotas comerciais que mantêm o seu crescimento econômico. Outros países asiáticos como Japão, Coreia do Sul, Índia e Taiwan também buscam modernizar suas forças. Nossos interesses na área são a manutenção da paz e a segurança, incremento do intercâmbio científico e tecnológico visando o desenvolvimento dos setores estratégicos e a defesa dos interesses nacionais, pessoas, bens e recursos brasileiros no exterior. Gostaria agora, aterrissando nossa aeronave já de volta, de conduzir a plateia por um terreno não delimitável geograficamente, mas de sérias implicações na defesa para todos os países, o terrorismo. O terrorismo é uma das principais ameaças e segurança da comunidade internacional na atualidade. A preocupação básica para o nosso país, como já citado também, é a realização dos grandes eventos. Seja a Jornada da Juventude, as Copas das Confederações, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. E esse tema é tratado com muito interesse no nosso Ministério. As implicações são os danos em infraestruturas críticas e ataques terroristas contra missões automáticas, denegações esportivas, por exemplo, empresas, aeronaves, embarcações, perdas de vidas, danos físicos e repercussões políticas. Finalizando minha apresentação, permitam-me tecer comentário sobre a inserção brasileira em diversos organismos internacionais, a ONU, a UNASUL, o Conselho de Defesa Sul-Americano e o CPLP. Os interesses estão expressos nas seguintes figuras. Na ONU, temos interesse na manutenção da paz e da segurança internacionais, a participação brasileira em ações humanitárias e em missões de paz. Na UNASUL, no Conselho de Defesa Sul-Americano, nossos interesses são a prevenção de conflitos e a cooperação no campo da defesa regional e desenvolvimento integrado e harmônico da região. E na CPLP, a cooperação Sul-Sul, a solidariedade com os países pobres em desenvolvimento, o intercâmbio com as forças armadas dos países da comunidade e a defesa dos interesses nacionais dos brasileiros dos países da mesma comunidade. Encerrando minha apresentação, ao agradecer a possibilidade de aqui estar, gostaria de dizer que orgulha-nos verificar que o Brasil assume papel de protagonismo em um novo cenário global. Como diz o professor Francisco Carlos Teixeira da Silva, tal protagonismo decorre de nossas riquezas naturais, bem como da obra do próprio povo brasileiro, que transformou este país nos últimos 20 anos em uma das maiores economias do planeta. Muito obrigado. nada como a disciplina e precisão militares, 19 minutos. A mesa agradece ao subchefe de inteligência estratégica do Ministério da Defesa, Major Brigadeiro Roberto Carvalho, que nos deu um panorama da visão da nossa base militar acerca do que ocorre no mundo nesse instante. Como prometido no início do nosso encontro, será aberta agora a possibilidade dos senhores debaterem, fazendo questionamentos aos nossos expositores. Para tanto, há uma pessoa coletando as... quem? Quem está? Coletando as inscrições. Se dirige aqui? Alguém inscrito? Poderia levantar a mão, facilitaria. Vejo pelo menos três pessoas ali. Então, por favor, já que ninguém coletou, se for possível, vai levar o microfone. Por favor. Então, poderiam se identificar, manter os braços levantados, vou pedir para que leve o microfone até aí. eu sou o Felipe Salles, sou editor da revista Base Militar, e eu queria perguntar para o grupo todo, qual seria a visão de vocês sobre um risco militar real, um cenário de risco militar real que envolvesse o Brasil, que tivesse aí no futuro de, sei lá, 10, 20, de 30 anos, que a gente tivesse que ter que enfrentar uma situação que poderia chegar a disparar mísseis e nada assim assimétrico, coisa, país contra país. Ah, então, a sugestão da nossa presidente, as respostas, faremos primeiro as perguntas e depois as respostas. próximo inscrito ali. Se pudesse se identificar, por favor, porque está... Claro. Meu nome é Fulvio Vicentini, eu sou funcionário, funcionário não, estagiário do Ministério da Defesa, mas minha pergunta vai ser como estudante de ciência política e cidadão que tem fome de conhecimento sobre a área. Devido à importância do regionalismo futuro exposto mundialmente pelo professor Alfredo e o que o senhor, o excelente senhor ministro da Defesa, o senhor Morim, também falou da conscientização da sociedade das ameaças que o Brasil pode enfrentar para o futuro, a minha pergunta vai ser sobre a América Latina, que muitos acadêmicos consideram uma zona de incerteza e instabilidade de muitas formas, né? Você pega a Argentina com incertezas políticas e econômicas, tem a Venezuela com crise de legitimidade e também que seria política, você tem a Bolívia, o Equador, você tem o Paraguai com um ex-presidente deposto, e a expulsão desse país, a suspensão desse país do Mercosul, como isso pode afetar a cooperação entre os países da América Latina e, talvez, quem sabe, se nós podemos, digamos, considerar essa instabilidade que eu vejo e eu acredito não estar sozinho na América Latina, se nós podemos considerá-la já uma ameaça para o Brasil, talvez até militarmente. A minha pergunta é para todos os que estão à mesa. Boa tarde, meu nome é Fernanda, sou jornalista, sou da FSB Comunicações. Nós temos alguns clientes, dentre eles a Confederação Israelita do Brasil e foi muito interessante a exposição do Brigadeiro. Eu gostaria apenas de lhe perguntar quando o senhor fala, assim, dessa preocupação com relação às comunidades do Oriente Médio aqui no Brasil, que ela influencia e preocupa de certa forma as estratégias de defesa. Eu queria entender um pouco melhor essa sua consideração. aqui na frente. Boa tarde. Brigadeiro Alex Rodrigues, repórter da Agência Brasil, Agência Pública de Notícias vinculada à IBC. Eu gostaria que o senhor detalhasse quando o senhor fez menção à preocupação do Ministério da Defesa quanto à possível ocorrência de atos terroristas durante a realização de grandes eventos esportivos que o Brasil vai abrigar nos próximos anos. Boa tarde. Eu sou o Almirante de Esquadra da Reserva e doutorando em Ciência Política da UF. A minha pergunta situa-se no regionalismo que tem sido uma tendência atual. Embora a ONU reconheça as regiões mas não admita o uso militar dessas regiões sem que a ONU ou o Conselho de Segurança respalde o que nós estamos vendo é que essas regiões estão atuando sem o respaldo da ONU tendo em vista a abordagem do professor André quanto do professor Alfredo de organização de um regional em que o Brasil poderia ter uma influência ou liderar caberia desvincular da ONU ou submeter as ações dentro da região ao Conselho de Segurança. Um último escrito aí. Desculpa. Meu nome é José Augusto sou estudante de Ciências Sociais da Escola de Sociologia e Política São Paulo e a minha questão aqui é para o Major Brigadeiro Roberto Carvalho visando a concretizar o interesse nacional e até internacional eu queria saber qual o recurso disponível material ou humano para que seja feito para que se promova tal tipo de prevenção e defesa dentro do que foi citado em questão de interesse pelo Major tendo em vista o que foi falado aqui uma potencial ameaça de invasão militar se existe realmente essa possibilidade de se evitar que isso por meio de armas ou material humano enfim eu queria saber qual o recurso disponível que as forças armadas tem se é possível mencionar isso. Como houve três perguntas dirigidas ao Major Roberto sugiro que comecemos por ele. Emprego bélico dos próximos anos 10, 20, 30 anos o senhor perguntou se nós vemos eu não vejo não vejo em termos não assimétricos como o senhor citou bem não vejo nesse espaço temporal ameaças bélicas convencionais. Fernanda me parece perguntou das preocupações que o Brasil tem com a região do Oriente Médio porque nós temos preocupações o Brasil é uma das maiores possui a maior comunidade árabe israelense no nosso país nós temos muitos descendentes de árabes israelenses talvez por isso nós tenhamos tanta presença ali tanta atenção à região além claro dos reflexos que possam ocorrer em toda a região refletindo para o mundo inteiro especificamente para a sua pergunta nós temos preocupação raízes da nossa população e lembro inclusive que fizemos uma extração de pessoal uma retirada de de residentes do Líbano se não me engano anos atrás o que reflete mostra bem a preocupação que ainda temos sempre teremos com os residentes do exterior preocupação de atos terroristas alguém desculpe eu me perdi um pouco aqui nós não não nos descuramos uma das características da atividade militar é sempre estar pensando na pior hipótese na pior possibilidade uma pior possibilidade seria a ocorrência de um ato terrorista durante a realização de um grande evento então isso sim existem é uma preocupação de todos os governos não do governo brasileiro todos os países especialmente aqueles que realizaram e realizam grandes eventos possuem lamentavelmente essa preocupação e nós não podemos ficar alheios a isso o ministério o governo brasileiro criou no ministério da justiça uma secretaria especial de grandes eventos dentre várias atividades tem a parte da segurança e dentro da parte da segurança claro todo esse leque de preocupações o tema terrorismo estará sendo analisado ali então essa é a nossa colocação quando eu falo ali do terrorismo a nossa preocupação e a nossa preparação e a nossa colaboração com os demais países falta uma pergunta que talvez eu não tenha pedido direito o senhor me perguntou se os recursos humanos e materiais hoje existentes são suficientes para nos contrapormos a eventuais ameaças bem existe todo um trabalho todo um trabalho de reequipamento das forças armadas como citei o senhor nós não vemos médio curto médio longo prazo ameaças convencionais eu não vejo particularmente existem as ameaças simétricas os ilícitos transnacionais narcotráfico etc para esse tipo de ameaça nós poderíamos dizer que temos recursos das forças armadas suficientes porque eu digo isso porque a missão de combate a esse tipo de esse fenômeno é uma missão subsidiária das forças armadas a missão principal é defender a pátria é usar um avião soltar bombas na vila atirar isso que nós vemos assim em termos genéricos o emprego bélico das forças armadas no Brasil nós temos a ação subsidiária que é apoiar os órgãos de segurança pública então tentando lhe responder eu penso que hoje para esconder esse tipo de ameaça citado são os recursos suficientes mas não seriam suficientes para uma maior atuação e por isso que o governo tem todo esse esforço a estratégia nacional de defesa a colaboração do nosso parlamento as nossas estratégias os nossos estudos buscando reequipar as nossas forças adeus obrigado professor vou tentar de contestar o que entendia espero que vean a mi me preocupa que sigamos pensando obviamente lo entiendo por a formação de a maior parte de vocês que é militar e quizás tengan razón de que não vai haver uma guerra militar provavelmente feita até mesmo já não é evidentemente militar incluso os Estados Unidos têm severos problemas a nível militar vocês veem as purgas recientes que está sofrendo não sabemos o que aconteceu até mesmo um bombaço em Indianápolis que tivemos que ler por aí em forma metastática porque não saiu nos nos medios dos Estados Unidos estas purgas importantes do diretor da CIA que é um militar o diretor de África Com o comandante de Afganistão é dizer Estados Unidos têm severos problemas que não sabemos o que está acontecendo no interior eu sim me imagino que como escenario de que há um choque entre os belicosos a ultranza tipo Romney que estavam dispostos a ir a uma terceira guerra mundial e cito por exemplo um Medvedev o chegou a dizer o presidente de Rusia e já quando vocês têm que a segunda potência mundial nuclear fala de terceira guerra mundial e de uma guerra termonuclear em esses termos oiga eu acho que mais vale como decimos em México pôrner nossas barbas a remojar temos que estar pendentes de que algo há e vocês sabem que muitas vezes de essas guerras eu me lembro quando existia o MAD de Mutual Assured Destruction como se traduziria a destruição mutua assegurada até havia uma broma que se dizia se a Rusia e a URSS e Estados Unidos chocan nuclearmente quem gana e todo o mundo dizia China e Brasil por isso havia a opção de bombardear a China a India e a Brasil para que não surgieran como é a dizer aqui não pequenos de ingenuidade tampouco e temos que ver muitas teorias de go mas as guerras que estamos vendo o brigadier general o brigadier general o brigadier mayor perdão que sabe muito de questões de inteligência que me faz mais fácil esta parte as guerras hoje são diferentes o terrorismo muitas vezes manipulado isso de Al-Qaeda como que não queda muito claro eu por exemplo cada vez que veo Al-Qaeda avanza a agenda de Estados Unidos não vejo que isso beneficie nem os países árabes nem os países islâmicos como que chama a atenção não me quero meter a essa situação mas obviamente temos o que se chama amenazas inespecíficas etéreas que aí estão e curiosamente se dan nos lugares onde Estados Unidos tem seus competidores econômicos vejam o caso de China para citar a dois grandes que são aliados dos BRICS e de Rusia os problemas que tem no Cáucaso o problema de Siria não o ve tanto em Siria eles estão vendo a repercussão com os salafistas que isso vai ter no Cáucaso que é seu baixo ventre e vai pegar obviamente com esse efecto dominó a toda a região do Cáucaso vocês sabem que Rusia tem o 20% de islâmicos e tem uma natalidade que é porque são poligâmicos os rusos ao revés têm um problema democrático de baixa natalidade é a dizer o problema de China com Xinjiang que é islâmica com os uigures o Tíbe que obviamente Hollywood está detrás do Dalai Lama porque hoje as guerras são diferentes eu por exemplo vejo duas vulnerabilidades muito severas se os digo abertamente já se está liberando uma guerra financeira contra o Irã não necessariamente tem que ir a bombardear em estes momentos as sanciones e a devaluação da moneda irã a sido brutal a sido quase do 90% vocês sabem do que significado tem? desestabiliza peor uma devaluação de essa magnidade que são guerras financeiras que não se atreven a dizer seu nome que uma invasão de baixa que também já não a Estados Unidos porque já aprendeu e também com sua política que o pivote que se retrotrae de Afganistão e de Irak hoje vão centrarse obviamente em China mas isso não para que sigam desestabilizando aqueles que consideram seus competidores ou podem tomar a medida mas aqui há algo que também se nos vai muito eu estava platicando eu acho que ayer o platicamos com André estamos descuidando os oligopolios de os multimedia vean em México uma televisora se deu o lujo de imponer a um presidente isso não o havíamos visto jamais é dizer já o deciden seis anos antes já co-gobiernan é mais poderoso o diretor de Televisa que o mesmo presidente que impusieron imagínense todas as repercusões que isso conlleva porque são oligopolios vocês vão ver bem quem são os dueños das televisoras das multimedias sobre todo quem são os controlam que obviamente não são os países afectados são transnacionais não quero dizer nomes porque não me vão convidar a dois ou três de elas e não convém às vezes são transnacionais muito poderosas e agora está em luta nós vivemos em México o alma latina quem a vai controlar quando ven que Uribe o ex-presidente de Colombia o acabam de nombrar miembro do consejo de administración de Fox News que é um canal délico por antonomasia mas na secção de espanhol quando vemos que Televisa quer adquirir uma televisora nos Estados Unidos Univision e vice-versa e me pasaria também meio dia estamos vendo que os multimedia formam parte da panoplia de la panoplia bélica dos países a vez se destabiliza mais com uma televisora as redes sociais vocês viram o que fizeram as redes sociais nas revolucionais e isso obviamente há países que sim têm a tecnologia que outros não a possuem Irã por exemplo se quer sair de as questões das redes sociais porque havia sufrido precisamente o embate de o que se chamou a revolução uma revolução não é como a chamada um verde não sei que inventam colores para cada revolução e isso é a mesma técnica e mecânica da aplicação eu creo em resumo diria obviamente a alguém não vai gostar a região vean eu este mapa quando o estava vendo aqui o que vocês têm planeado eu acho que devemos ter a dialéctica da antítese a quem vai perjudicar a quem não vai gostar esse plano a quem vai afetar seus interesses aí tem ao inimigo em discurso em potência que obviamente vai usar de todos os medios a seu alcance eu sobre todo vejo a grande vulnerabilidade financeira se o digo abertamente vean creo que me faltou essa parte e já com isso concluo me faltou essa parte quando expulso que se me foi a ideia a China que tem as maiores reservas do mundo mais de 3 trillones de dólares milhões de milhões que tem a maior parte de tenencia de bonos do tesoro dos Estados Unidos que tem fondos soberanos de riqueza wealth sovereign bonds porque eu por exemplo quando abordo as finanças la abordo com uma mentalidade geopolítica eu não vejo eu não creo no livre mercado como vai criar um livre mercado que controla Wall Street e a cidade é dizer há um desequilibrio tremendo eu a vejo geopolíticamente por que le pegan a certo tipo de países por que ahorita se están yendo sobre Argentina quem segue como pode afetar a Brasil toda a questão de guerra de divisas estamos falando agora na termino guerra de divisas e isto entende muito bem Guido Mantega eu se lhe escutado várias vezes a mesma presidenta lo ha dito de Brasil guerra de divisas porque hoje essas são as guerras não se esperen que lhes vão mandar uma bomba no é politicamente correcto vean Israel perdió a guerra mediática com os niños que mataram o segundo dia o infanticidio porque isso já não se está hoje as guerras que eles podem librar e que podem ganhar são as guerras financieras e mediáticas por isso vocês ven por exemplo que quando se van a clasificação do ranking do foro mundial de Davos em questão financeira vão ver que os 10 primeiros lugares siguen sendo o G7 sobre todo Estados Unidos e Londres quando vocês se vão ver a os BRICS se vão ir de espaldas ao lugar que ocupam verdadeiramente se vão asombrar estão nos lugares treinta e pico não corresponde o lugar que tem em finanças Brasil com o sexto lugar que vocês tanto festejam mas eu diria dime o lugar em finanças e se vão dar conta que realmente todavía essa é a nossa área de vulnerabilidade China igual China não se creem que anda com Hong Kong se foi ajustando e já está em um bom lugar mas só a China quando não usamos a Macau o que eu chamo o circuito étnico chino Macau Taiwan Singapur China não está em um bom lugar pesa que tem as grandes reservas vean a gran paradoja por que? porque quem controla o jogo isso é o que tem que ver é como o casino bom, quem é o dueiro do casino? tem em todo e aí vai o pobre jogador que é o chino leva todas as reservas sim, mas se as vão a quitar bom, graças agora então vamos considerar as funcionais o professor André Marcon eu vou procurar isso bem direto com relação a primeira questão sobre ameaças reais quais potências eventualmente poderiam colocar a soberania nacional em risco eu diria o seguinte o problema da soberania hoje ele é global até agora até a guerra do Iraque o princípio internacional que vigia era o princípio vestifaliano da defesa da soberania dos Estados recordemos que a primeira intervenção internacional no Iraque foi em defesa da soberania do Kuwait não é verdade? pois bem a partir da segunda intervenção e essas intervenções na Iugoslávia no Afeganistão no Iraque elas mostraram na Líbia elas mostraram o que? elas mostraram que a OTAN e os Estados Unidos são uma ameaça à soberania dos outros países essa é a questão a OTAN a partir da guerra da Iugoslávia deixou de ser uma organização defensiva da Europa Ocidental contra um suposto ataque soviético na medida em que não havia mais o pacto de Varsóvia bem a OTAN deveria se diluir também não ela passou a ser uma aliança ofensiva que faz intervenções offshore me preocupou muito por exemplo e os senhores devem saber dessa notícia que foi feito um exercício da OTAN no Cabo Verde onde as tropas da OTAN tomaram o Cabo Verde o Cabo Verde está muito perto e nós temos fronteira com o país da OTAN na verdade a maior fronteira terrestre da França é com o Brasil de modo que embora eu também preveja um cenário internacional nos próximos anos em que não chegaremos a algo tão dramático me preocupa sim o declínio das potências coloniais antigas Inglaterra e França nós temos Malvinas nós temos a Goiânia Francesa nós temos todo esse colar de ilhas oceânicas dificultando a transformação do Atlântico Sul numa bacia econômica de modo que sim eu vejo Inglaterra e França como problemas se tivermos um dispositivo aeronaval e ademais uma articulação do Conselho de Defesa Sul-Americano nós temos duas forças de dissuasão consideráveis que pesarão até para a OTAN para os Estados Unidos na perspectiva eventualmente de uma ameaça a nossa soberania então já de per si o simples fato de mencionarmos um Conselho de Defesa Sul-Americano que engloba 400 milhões de pessoas é um conjunto considerável e este é um poder considerável de dissuasão se isto for acompanhado do reapareilhamento militar e sobretudo nessa quadra histórica que vejo como potenciais ameaças justamente as potências aeronavais eu acho que as barbas de molho no nosso caso devem ser fundamentalmente com relação a França e Inglaterra a França ainda dispõe de ilhas ela controla o canal de Moçambique pelo canal de Moçambique passa 40% do petróleo mundial então se a nossa perspectiva já na época do Wolverine era de manter sempre aberta a ligação índico-Atlântico-Sul é bom ficar de olho essa me parece ser a resposta para a primeira questão com relação aos problemas da América Latina sim, claro a América Latina ainda é um incontinente em formação que não alcançou completamente a estabilidade política e econômica e também não tem assegurada a sua plena soberania mas estamos caminhando bem o fato dos Estados Unidos estarem muito preocupados ou com o Oriente Médio como foram essas últimas décadas ou com o Extremo Oriente com a Ásia Pacífico como anuncia o Pentágono para as próximas décadas nos dá uma margem de manobra muito maior essas experiências de política econômica diferenciada em relação ao modelo neoliberal que nós estivemos experimentando aqui na América Latina e que estão forjando um modelo mais nacionalista mais de esquerda ainda que seja difícil definir mas são políticas avessas ao modelo neoliberal para a gente poder continuar nessa marcha sem dúvida o fato dos Estados Unidos estarem muito ocupados com a Ásia nos dá maior liberdade temos que aproveitar essa janela de oportunidades e avançar no sentido da integração essa me parece ser a resposta a questão do Paraguai não me preocupa muito porque a defesa que fizemos foi uma defesa importante de princípios e agora vai ter eleições tudo vai se rearranjar e o Paraguai vai ser reintegrado tranquilamente eu não tenho dúvidas disso o que naquele momento se discutiu a meu ver de uma maneira um tanto enviesada foi sobre como os países do Mercosul responderam com a suspensão do Paraguai mas eu pergunto não deveríamos responder simplesmente aceitar o golpe de Estado me parece verzoado tá certo de modo que a reação que se teve que foi aproveitar a ausência do Paraguai para incluir definitivamente a Venezuela me parece que foi a resposta adequada naquele momento e obviamente a sociedade paraguaia agora vai enfrentar a discussão de se quer ou não ficar junto com seus vizinhos e eu tenho certeza absoluta de que a nacionalidade paraguaia vai se manter na América do Sul na UNASUL vai optar por estar conosco no Mercosul porque o Paraguai é parte inestricado da América Latina então não vejo tanto problema por aí mas acho sim que na medida em que estamos construindo instituições regionais específicas e recordo inclusive que os mexicanos propuseram agora a CELAC uma instituição mais ampla em termos geográficos do que o nosso Mercosul e a nossa UNASUL a comunidade de estados latino-americanos e do Caribe não é isso a CELAC também é uma institucionalização que vai na direção de uma maior aproximação entre todos os povos da América Latina essa me parece ser uma tendência inevitável para os próximos anos e devemos portanto tirar daí as melhores consequências finalmente entendo que os problemas que apareçam no nosso ambiente latino-americano devem ser respondidos em primeiro lugar pelos próprios latino-americanos se há algum problema envolvendo dois países latino-americanos que a UNASUL ou a CELAC sejam os âmbitos para resolver esse tipo de problema o problema é melhor resolvido ali onde ele aparece e a questão da ONU é a questão de se o Brasil vai ou não ter um assento permanente no Conselho de Segurança aí está a diferença entre as nossas aspirações as nossas potencialidades o brasileiro em geral acha que o país tem direito a um lugar na ONU no Conselho de Segurança da ONU nós aspiramos isso já há algum tempo as autoridades brasileiras manifestaram essa intenção mas como chegar até lá como chegar até lá não é verdade uma das ideias que eu tenho desenvolvendo é a do veto compartilhado veto compartilhado ou seja as potências que tem assento no Conselho de Segurança alegam que não podem abrir um novo veto um novo poder de veto porque elas tiveram um tributo de sangue para alcançar esse privilégio na política mundial as potências que estão emergindo e em particular Brasil e Índia são potências pacifistas como vão ter um lugar no Conselho de Segurança permanente através de um veto compartilhado apenas quando Brasil e Índia juntos estiverem a mesma posição aí poderão exercer o seu poder de veto eu tenho a impressão que colocar isso diplomaticamente na ONU no G4 Brasil Índia Japão e Alemanha deixaria as potências que tem assento no Conselho de Segurança numa situação muito constrangedora hoje eu acho que os senhores sabem os Estados Unidos aceitam o pleito do Japão e da Índia não aceitam o do Brasil e da Alemanha curiosamente os países ocidentais ora mas por que isso? é a geopolítica não é? está certo? ou seja com o Japão e Índia eles contêm a China não é verdade? agora com o Brasil e a Alemanha eles perdem a Europa e a América Latina está certo? então por isso eu tenho imaginado esta alternativa como uma proposta que sendo colocada pelas quatro potências o veículo compartilhado vai colocar em termos morais uma situação muito difícil para as potências refutarem isso e o aspecto moral ideológico hoje em dia é muito importante não sei se respondia a tudo mas era isso nós havíamos encerrado as inscrições mas ainda há uma interessada só peço para que dirija a pergunta para um dos nossos expositores de forma a condensarmos a resposta se for possível por favor meu nome é Mariana Braguinha sou assistente de ciências sociais da escola de sociologia e política a minha pergunta era para todos da mesa então eu acho que eu vou deixar vocês escolherem quem responde a minha pergunta em relação ao uso de forças militares privadas que tem forte atuação por exemplo no oriente médio e na África e uma vez que o interesse do Brasil é de paz e cooperação eu queria saber se o país expressa alguma preocupação em relação a atuação desses exércitos já que eles não estariam sujeitos às mesmas leis de guerra que os exércitos nacionais alguém se dispõe a atuação em relação a atuação dos exércitos de guerra que os exércitos a atuação dos exércitos não estão a atuação os exércitos não consta em nossos estudos me parece nunca pensamos nunca pensamos nessa possibilidade no Ministério da Defesa então nos nossos estudos as nossas ameaças as nossas possibilidades nós estamos nos preocupando com as capacidades quem vem do outro lado pode ser A, B, C ou D pode ser mercenário ou não nós vamos visualizá-los de uma forma como nosso oponente então nós não estudamos basicamente nesse sentido pontual que você colocou nessa pergunta a preocupação com o exército então eu não teria uma resposta mais detalhada antes de nós encerrarmos nosso encontro eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra no púlpito o autor do livro Torpedo Terror no Atlântico Marcos Vinícius de Lima Arantes falar um pouco sobre sua obra aproveito que não vou falar mais do que cinco minutos senhores componentes da mesa senhores oficiais generais senhores e senhoras o tema desse livro é a maior tragédia da nossa história marítima que foi o torpedeamento dos navios brasileiros durante a segunda guerra mundial e não só enfoca essa tragédia como também tem algo a ver aqui com o nosso seminário que é a invasão de águas territoriais brasileiras por um submarino alemão o 1507 que foi o maior dos nossos algozes que vem até a costa brasileira e provoca um massacre na costa brasileira dos 972 mortos na marinha mercante 607 compatriotas nossos morreram pela ação do 1507 os nossos avios já estavam sendo bombardeados e torpedeados mais longe daqui do Brasil lá no Caribe na costa leste americana tão longe dos olhos sentimentais do povo brasileiro o que não comovia muito o povo nem o próprio governo brasileiro na época o Brasil passava por um governo de exceção era a ditadura do Estado Novo o presidente Getúlio Vargas governava com poderes ditatoriais que lhe eram conferidos pelo golpe de 37 pela constituição vigente a chamada polaca e havia não só do presidente da república mas também de boa parte do seu primeiro escalão uma paixão muito grande pelos Estados totalitários europeus o Estado brasileiro era estruturado a feição dos Estados nazifascistas a única tendência contrária era do chanceler Oswaldo Aranha que as vezes tinha que se desdobrar para poder ajeitar certas situações provocadas uma delas foi o discurso do presidente Vargas a bordo encoraçado de Minas Gerais da Marinha na época nao-capitã da Marinha em que na festa magra da Marinha em 11 de junho de 40 ele disse textualmente que não se sentiria contrariado caso a Alemanha viesse a vencer a guerra e aproveita para criticar a democracia imprevidente o liberalismo imprevidente das democracias ocidentais mais uma vez Oswaldo Aranha teve que entrar aí em serviço para poder dirimir tudo isso bom depois de termos já 13 navios nossos torpedeados chega aqui o 507 o 507 nos foi enviado pelo Mirante Cardenet cuja missão foi justificada por um eufemismo de fazer manobras livres na costa brasileira fazer manobras livres na costa brasileira significou o ataque a seis navios mercantes nossos totalizando 607 mortos devido a essa chacina provocada o governo brasileiro teve que então e todas as manifestações populares que surgiram ao longo do tempo em todo o território nacional o governo brasileiro se viu forçado então a declarar guerra aos países do eixo estado de beligerância em todo o território nacional foram ao todo 34 navios afundados 972 mortos mais da metade dos mortos da FEB na campanha da Itália ou seja dobro da FEB na campanha da Itália três foram os propósitos que me moveram escolher esse livro primeiro mostrar aos meus colegas oficiais da Maria Mercante o belo legado de bravura que nos foram dados por colegas nossos do passado que se imolaram que deixaram seu sangue no mar para poder manter os navios operacionais durante o conflito segundo deixar evidente para o povo brasileiro que infelizmente não tem conhecimento da dimensão dessa tragédia sabe-se que isso aconteceu mas toda a publicação que fala sobre isso fala em passão não fala como foi abordado no livro em detalhes e terceiro destacar o heroísmo de alguns colegas nossos da Maria Mercante do passado que estão lá relatados no livro como foi o caso do comandante do Alegrete Capitão Longo Curso Henrique ou Eurico Gomes de Souza Capitão Longo Curso Henrique Gomes de Souza depois de ser topediado declarou o seguinte eu como todos os tripulantes do Alegrete aqui nos encontramos prontos para embarcar a qualquer momento a obediência ao dever e a causa que contribui que defende as nações aliadas que é a própria causa do Brasil vale muito mais do que a própria vida é mais digno ao marujo morrer com honra a viver escravizado sobre o designio designio de uma nova ordem que manda atacar navios desarmados e mata populações de defesa eu pediria apenas licença aos senhores para terminar essa minha fala com o último trecho do epílogo do livro devemos sempre nos lembrar que os ataques sofridos pelos nossos navios na segunda guerra mundial e a participação do Brasil no prédio de operações da Itália deixaram um importante recado que deve ser bem assimilado pelas autoridades do nosso país o Brasil dono de uma imensa área de floresta tropical que desperta atenção do mundo com uma enorme extensão de litoral e cada vez mais assumindo posições de maior relevância no cenário das nações necessita de forças armadas fortes e eficientes para preservar a nossa soberania as reflexões a questão da preservação da soberania nacional de um país impõe reflexões que deveriam transcender alguns conceitos de pacifismo que são discutíveis e perigosos seria inaceitável que situações de emergência nos escoram de surpresa e tenhamos a nossa soberania violada por falta de políticas que confiram a defesa nacional a importância que lhe é devida muito obrigado me desagradeço ao senhor Marcos Vinicius de Limarantes informa ao público que logo fim do nosso encontro haverá um coffee break e uma sessão de autógros onde o autor vai ofertar 100 livros graciosamente ao público eu quero informar que amanhã haverá continuidade do nosso encontro o primeiro painel se iniciará às nove horas da manhã com o tema o entorno geoestratégico brasileiro cooperação com a América do Sul e a África e às dez e trinta haverá o segundo painel cujo tema é defesa e sociedade subsídios para a apreciação da proposta de livro branco de defesa nacional remetido ao poder legislativo antes de encerrar eu quero uma vez mais teceloso a minha presidente a presidente deputada Perpeta Almeida por seu esforço hercúleo encontros de alto nível como esse tem se tornado corriqueiros na câmara dos deputados muito em função do trabalho do esforço da deputada Perpeta Almeida eu gosto sempre de deixar isso muito claro é necessário que a gente renda homenagem a quem tem trabalhado para tornar a comissão proeminente e facilitar o trânsito da população brasileira junto a assuntos que são tão importantes para o futuro da nossa nação então quero agradecer penhoradamente aos nossos convidados que nos prestaram valiosíssimas contribuições nessa tarde uma vez mais agradecer a presença de cada um de vocês convidado para participar da cerimônia de lançamento do livro Torpedo Terror do Atlântico de Marcos Vinícius de Limarantes está encerrado o painel Obrigado